Carro Mendes, agora aqui em Joinville, na Manchester, Catarinense, eu tô na loja do Carlos, tô na Expresso Veículos, que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis pra você. Quer trocar de carro? Procura uma grande oferta? Então vem pra Expresso Veículos. Olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui na Expresso Veículos, este Audi Q3 Attraction, este é um 2.0 2015, vai com GPS, multimídia, rodas, 18 bancos em couro, câmbio automático, é o mais top da categoria. A FIP é 101 mil, na promoção, ele tá aqui na Expresso Veículos, por R$ 79,900, R$ 79,900, ou se preferir, você dá zero de entrada e parcelas de R$ 2.599, R$ 2.599 de parcela. Você nem mete a mão no bolso agora, gostou? Manda mensagem então para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, porque a Expresso Veículos atende todo o estado catarinense. Mais uma super oferta, Honda City LX 1.5, câmbio automático, este é um 2016, com apenas 52 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem. A FIP é 58 mil, aqui na Expresso Veículos, na promoção, por R$ 51,900, apenas R$ 51.900, ou se preferir, você vai dar zero de entrada e parcelas de R$ 1.699, R$ 1.699, R$ 1.699, parcelinha pequenininha, que não vai mexer no seu orçamento e vai fazer com que você troque de carro aqui na Expresso Veículos. Mais uma super oferta, Figuete Estrada de Venture Locker, esta é uma 2010, vai com o GNV, quinta geração, é economia no seu bolso, por R$ 29,900, apenas R$ 29,900. Agora, olha só, este Honda Fit 1.4 LXL, é um 2012, ele é completão, por apenas R$ 33,900, R$ 33,900, ou se preferir, você dá zero de entrada e parcelas de R$ 1.199, R$ 1.199, R$ 1.199. É Expresso Veículos, a loja do Carlos, que atende todo o estado catarinense, esteja você aonde estiver, eles enviam para você o veículo, aí na sua casa. Mais uma super oferta, HB20 Sedan, este é um ponto zero, é um Comfort Plus, é um 2015, por apenas R$ 35,900, R$ 35,900. Agora, olha só, este Nissan Kicks SL, câmbio automático, este é um 2017, interior café, 6 mil quilômetros rodados apenas, vai com GPS, multimídia, sensor de chuva, por R$ 76,900, apenas R$ 76,900, gostou? Então, manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, afinal de contas, a Expresso Veículos atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, preparadas para você!